Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. Como sempre, sejam muito bem-vindos. Já falei um pouco disso, mas vou responder algumas perguntas. Perguntaram alguns amigos, Felipe, posso enviar um instrumento? Sim. Para nós ajustarmos aqui no ateliê o seu instrumento, é muito simples. Basta entrar em contato no nosso WhatsApp, que está aqui na descrição. Lá eu vou te passar o nosso endereço e uma instrução de como embalar o seu instrumento ou arco. Aqui eu estou mostrando para vocês instrumentos que chegaram para nós fazermos os ajustes. A embalagem é bem simples, tá bom? Basta pegar o estojo, embalar ele com plástico bolha ou nessas caixas de papelão, colocar os nossos dados e enviar, e aí eu já passo os nossos dados. Aqui nós temos dois instrumentos que nós recebemos por esses dias, e aqui também um arco. O arco também é super seguro, basta enviar neste tubo de PVC. Aqui é um cano, tá bom? Chega com toda a segurança. Quando chegar, nós vamos montar um orçamento. Claro que eu passo uma prévia para o músico antes dele enviar. E após a aprovação do orçamento, nós iniciamos o trabalho. Feito isso, eu faço um vídeo explicando para o músico todo o trabalho feito, envio o instrumento novamente, tá bom? É extremamente seguro nos enviar instrumento. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.